Tem muita gente que estraga a dieta quando faz encontro de família, às vezes num dia normal de semana, mas muitas vezes no fim de semana. Eu tô literalmente nesse momento na garagem da casa da minha mãe me preparando pra entrar, porque eu sei que quando eu entrar aqui vai ter a minha torta salgada preferida, o meu bolo de queijo, o meu bolo de cenoura, diversos sucos, o meu preparado de cappuccino preferido, porque afinal de contas ela sabe as minhas mais apurado para dar. E se eu entrar lá dentro e não comer, pode ser que ela entenda que é falta de amor. Cuidado, porque essa é uma grande armadilha. Quando a gente diz não pra comida que ela coloca na mesa, ou a mãe, ou aquela pessoa que a gente ama muito, que nos ama também, a gente não tá dizendo não pro amor dela. Fica livre dessa armadilha. Amor não tem nada a ver com comida. Amor não tem nada a ver com comida.